Olá, muito boa noite pra você. Está no ar o nosso Jornal Terra Viva. Veja agora o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo. Reforma tributária é aprovada na Câmara dos Deputados e segue para a votação no Senado. Ministro da Agricultura diz que reforma pode pacificar o país e a FPA considera que agro sai vitorioso. Presidente Lula viaja a Colômbia para discutir o futuro da Amazônia. 100 mil quilos de leite tipo A por dia são produzidos em uma propriedade em Araras, no interior de São Paulo. E ainda, hoje é o Dia Mundial do Chocolate. Vamos ver como um dos doces mais adorados do mundo pode virar obra de arte. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Terra Viva. Por 375 votos a 113, a Câmara dos Deputados aprovou a reforma tributária em segundo turno. Agora, o projeto que altera o sistema de impostos segue para o Senado Federal. A promessa é de simplificação da carga tributária e de que não haverá aumentos. A principal mudança que a reforma deve provocar é o fim da tributação em várias etapas, da produção à venda dos produtos. Você tem essa tributação invisível, que vai incidindo ao longo da cadeia. A gente quer acabar com ela. A base da reforma é a substituição de três impostos federais, IPI, PIS e COFINS, o ICMS dos estados e o ISS dos municípios, por um IVA dual. O CBS fica com a União e o IBS será dividido entre governadores e prefeitos. A cobrança de impostos vai ser feita em três modelos. Alíquota única, provavelmente de 25%, reduzida, 50% menor, onde entram transporte público, remédios, saúde, educação, produtos agropecuários, arte e cultura. E alíquota zero para remédios contra câncer, equipamentos de acessibilidade e produtos da saúde menstrual. Também não terá imposto uma cesta básica, que deve ter cerca de 20 produtos ainda a serem definidos. Nós estamos criando a cesta básica nacional de alimentos. E essa cesta básica tem alíquota zero. É o que nós estamos colocando no texto. Para que ninguém fique inventando alíquota e fique dizendo que a gente vai pesar a mão sobre o pobre. Também será criado o cashback, com devolução de valores cobrados de famílias de baixa renda. E ainda um imposto seletivo para produtos como cigarros e bebidas alcoólicas. Jatinhos, lanchas e iates passarão a pagar impostos. As mudanças não serão imediatas. Só a partir de 2026 começa a unificação dos impostos. Os impostos atuais só vão desaparecer completamente para dar lugar ao IVA em 2033. Com essa primeira fase de simplificação, a economia brasileira deve ter um crescimento adicional de 2,4% segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Aplicada. A cobrança do imposto no destino, que acaba com a guerra fiscal, tem transição bem mais longa, 50 anos. As regras do Conselho Federativo, que será criado para administrar a arrecadação nos estados e municípios, ainda estão sendo definidas. É preciso que se esclareça. O Conselho Federativo não é um órgão de governo. Os recursos não entrarão na conta da União. As mudanças feitas pelo relator atendem às demandas dos setores agropecuário, de serviços e da indústria. Uma das mais importantes é o fortalecimento de uma trava para evitar aumento de impostos. E olha, para a frente parlamentar da agropecuária, todos os pontos sinalizados pelo setor foram atendidos por completo no texto analisado e aprovado pelo plenário da Câmara. Em nota oficial, a FPA sinaliza que após longa negociação com o deputado federal Agnaldo Ribeiro, do PP, e relator da reforma tributária, todos os anseios e preocupações do setor foram atendidos. A lista previa nove demandas que foram absorvidas pelo texto aprovado em plenário, com destaque para a alíquota zero dos produtos da cesta básica e para o item que prevê ao produtor rural, que seja pessoa física ou pessoa jurídica, que fature até 3,6 milhões de reais por ano, não será considerado contribuinte. Para o deputado Sérgio Souza, integrante da bancada da agropecuária, o segmento sai fortalecido da reforma. Não haverá aumento de impostos, pelo contrário, tende a ter redução de carga tributária, especialmente o pequeno produtor. Nós conseguimos alíquota zero para a cesta básica, nós conseguimos e garantimos alíquota zero para a exportação, garantindo, primeiro, na cesta básica, alimento mais barato para o cidadão brasileiro e garantindo, na exportação, maior competitividade do nosso maior produto, maior insumo, que é o agro brasileiro na balança comercial. O ministro da Agricultura comemorou a votação da reforma tributária pelos deputados federais. Em entrevista à Rádio Conte, de Mato Grosso, Carlos Fávaro disse que a proposta de emenda constitucional aprovada não prejudica o setor agro e pode pacificar o país. É um texto muito bem elaborado. Há uma isenção, foi aprovada uma isenção total de impostos para produtores que têm a sua atividade com receita bruta de até 3 milhões e 800 e pouquinho. Então, isso compreende 98% dos produtores brasileiros. E depois, aqueles que passarem deste valor de receita bruta de 3, 800 e pouco, ele, então, vai passar a ser tributado com crédito, débito e crédito, mas com alíquota reduzida. 50% do que será alíquota. Se a alíquota for, que não está definida ainda, se for 25%, que é o provável, ele vai pagar 12,5% e ter crédito também de 12,5% daquilo tudo que ele oferir. Outro dado importante, alguns especialistas diziam que prejudicava, a reforma prejudicava o ato cooperativo, e a cooperativa nada mais é do que o produtor ou empresário ou profissional liberal na pessoa jurídica. Então, o ato cooperativo foi revisado nisso, ela continua competitiva, trazendo oportunidades de ganho aos produtores menores através da sua cooperativa. Então, não há nenhum aumento de carga tributária para produtores rurais. Ao longo da semana, o relator, deputado Agnaldo Ribeiro, fez alterações na proposta para atender às demandas de diversos setores da economia e também aos pedidos de governadores e prefeitos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que o texto, mesmo assim, está equilibrado. Eles estão se sentindo muito contemplados pelo trabalho que o Agnaldo fez, até porque o Agnaldo já considerou a PEC 110, que estava no Senado. Então, ele já fez um trabalho de mediação muito grande. E, para além das duas PECs, 45 e 110, houve um incremento substantivo de propostas que foram acolhidas. Eu acredito que nós vamos ter grande dificuldade no Senado. Primeiro assim, quando você tem uma arrecadação centralizada, tudo é muito mais automático. Você não tem grandes deliberações. Vai pagar no destino, ponto final. Todo mundo vai receber automaticamente. Então, não tem grandes deliberações a serem tomadas pelo Conselho Federativo. É mais a regulação para evitar litígio, que vai ser uma vez só. Diziam muito isso do Fundeb. Quando eu era ministro da Educação, eu provei o Fundeb. Então, eu falava, vai ter briga federativa. Eu dizia, não vai. Assim que resolver a regulamentação, ele entra num automatismo muito grande. Foi o que aconteceu. Vai acontecer a mesma coisa com a reforma tributária. Você vai ter um momento em que você vai ter uma negociação mais intensa para regulamentar, mas depois disso feito, e com as cautelas devidas, você precisa ter maioria de Estados e maioria populacional. Aí pacifica e a coisa fica muito tranquila. E a reforma tributária, claro, é tema para Silmar César Miller, que já está aqui conectado com a gente. Muito boa noite para você, Silmar. Silmar, o texto aprovado pela Câmara deve fortalecer o nosso agronegócio? Boa noite. Muito boa noite, Daiane. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Olha, ficou de bom tamanho. Acho que está agradando perfeitamente ao setor produtivo do agronegócio, que é um interesse muito grande nos destinos dessa reforma. Estava assustado até os 40 minutos do segundo tempo aqui, porque estava faltando alguma coisa que não estava dentro daquilo que estava sendo reivindicado. Uma movimentação forte, especialmente da Frente Parlamentar da Agropecuária, conseguiu convencer os deputados recalcitrantes aqui no sentido de levar para o lado realmente reivindicado pelos produtores. E aí o resultado me parece que ficou bem apropriado e bem confortável para os nossos produtores rurais de todo o Brasil. Primeiro, a questão da cesta básica, a isenção total. Hoje, por exemplo, tem produtos que pagam imposto em alguns estados, o caso do feijão, por exemplo. E agora não. Fica tudo uma cesta básica nacional, tudo igual para todo mundo. Agora, sabia agora, que é a grande curiosidade, quais os produtos que vão ser inseridos. Isso é a regulamentação posterior para definir quais produtos entram realmente no conceito de cesta básica. Hoje, tem aqueles produtos padrões, o caso do feijão, do arroz, do óleo de soja, o óleo comestível, o ovo, esse tipo de produto, massa, eventualmente, constitui a cesta básica clássica. Mas pode ser que isso mude, ou seja, pode ser que seja ampliado, ou até importado em alguns setores. Então, grande curiosidade sobre a definição, a regulamentação que vem depois, não agora, na regulamentação da legislação nova. Então, isso foi muito bem-vindo, atendeu as reivindicações dos produtores. Os demais produtores de outros tipos de produtos, soja, por exemplo, produtos de exportação, vão ter uma líquida, mas também houve uma vitória de última hora, que havia a pretensão de se taxar em 50% da tarifa básica. Ou seja, haveria uma isenção de 50% em relação à tarifa padrão, que vai ser em torno de 25%. E isso foi melhorado para 40% apenas. Então, uma redução de 60% em relação à tarifa básica. Isso também agradou, inclusive, os grandes produtores. Produtores com receita de até 3,6 milhões de reais por ano não pagam imposto, estão isentos. Se quiser pagar, pode pagar, mas não são obrigados. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Ou seja, produtores com esse teto aqui, em termos de receita anual da sua produção. Eu destaque também um outro fator aqui, que me chamou a atenção, que é a isenção de IPVA, por exemplo, para máquinas agrícolas em geral, trator, coletadeira, tudo aquilo mesmo que circula em estrada aqui, não paga IPVA, que é aquele placamento lá que é comum a todos os automóveis, todos os veículos circulam em estrada. E também sem IPVA para aviões agrícolas. Então, também isso encareceria muito caso houvesse esse tipo de tributação. Isso também ficou muito bem-vindo lá por parte dos representantes dos nossos produtores rurais. Isenção também da exportação, isso era uma grande dúvida que havia, havia uma tendência, uma iniciativa muito forte, no sentido de começar a taxar, inclusive o partido do próprio governo, taxar as exportações de produtos do agronegócio. Isso tiraria toda a competitividade que o Brasil tem no mercado internacional. O Brasil perderia terreno para os seus concorrentes, que não cobram esse tipo de imposto. Isso ficou isento. Essa interpretação final aqui, toda uma regulamentação que falta ainda aprovar, tem ainda que passar pelo Senado, mas, em princípio, deve ficar conforme isso está sendo relatado, com esses destaques aqui, que são muito bons, são muito mais confortáveis do que aquilo que vinha sendo discutido anteriormente e que assustava muito o produtor rural da era. Maravilha, Silmar. E como foi o fechamento dos mercados agrícolas aí nesta sexta-feira? Olha, o mercado de grãos acabou caindo no final da semana, o soja caiu 1,4%, hoje milho 2,4%, trigo 1,3% e o saldo líquido da semana também foi negativo, especialmente para a soja. Comparando-se a sexta-feira com a sexta-feira passada, uma queda de quase 2% nos contratos mais próximos. Voltou a chover nos Estados Unidos, esse é um fator de pressão sobre os preços, que vinham subindo antes, porque estava um período muito seco e quente para as lavouras americanas, e isso agora deu uma melhorada em termos climários, foi um dos fatores que derrubaram o mercado nesta sexta-feira, no caso dos grãos. Isso na Bolsa de Chicago, na Bolsa de Nova York, comportamento oposto, um dia de alta de preço, um conjunto de fatores que determinaram esse comportamento, o algodão subiu 1,6%, o petróleo subiu hoje, isso puxou para cima outras commodities, no meu caso, o próprio algodão, o petróleo fechou em alta de 2,3% nesta sexta-feira, café também subiu por conta de petróleo, você pegou carona também nisso, e pelo câmbio aqui no Brasil, tínhamos uma queda do dólar de 1,3%, 4,86 centavos a cotação da moeda americana, isso tira um pouco do ímpeto do exportador brasileiro quando o dólar cai, e aí o preço sobe lá fora, já que o maior exportador fica um pouco fora do mercado. Então, o café arábia caiu 0,3% hoje, açúcar também, perdão, subiu 0,3%, desculpe, açúcar também subiu hoje 1,2%, acumulou uma alta de 3,2% na semana, suco de laranja também deu uma disparada de 2,9%, a notícia ruim é que o boi gordo voltou a cair, aqui na nossa bolsa, na B3, já no terceiro dia consecutivo de quedas fortes aqui, mesmo com o mercado físico mostrando um comportamento diferente, até com algumas altas. Então, na B3 fechou com queda de 0,8%, e com acumulado na semana um tombo de 4,6%, que está assustando os nossos pecuaristas da época. Silmar, muito obrigada, viu, pelas informações, sua análise aqui no nosso Jornal Terra Viva. Bom fim de semana para você e até segunda. Bom fim de semana, igualmente, para toda a equipe do Terra Viva. Obrigada, obrigada, Silmar. A seguir, um giro pelo país com os destaques do agro. E ainda... 100 mil quilos de leite tipo A por dia são produzidos em uma propriedade em Araras, no interior de São Paulo. Pois é, e nós vamos conhecer mais o processo de produção. É já, já, aqui no Jornal Terra Viva. O presidente Lula viaja amanhã para a cidade de Letícia, na Colômbia, onde vai participar do encerramento de uma reunião sobre a Amazônia, organizado pelo governo colombiano. O evento começou na quarta-feira, e ao longo da semana, diversos temas relacionados à floresta foram debatidos com especialistas, pesquisadores, representantes dos povos indígenas e da sociedade civil. Amanhã, os resultados das discussões serão apresentados aos presidentes do Brasil e da Colômbia. Também, Letícia, os oito países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica deverão discutir a declaração conjunta a ser adotada na Cúpula da Amazônia. O encontro, organizado pelo governo brasileiro, acontece em 8 e 9 de agosto, em Belém, no Pará. Sexta-feira, viajamos pelo país com as principais notícias do agro. Nesta semana, é o nosso Giro Brasil. De janeiro a maio, a balança comercial do agronegócio paulista apresentou um saldo positivo, quase 8 bilhões de reais. O valor é 7% superior ao do mesmo período de 2022, segundo dados do Instituto de Economia Agrícola. O resultado foi puxado pelo aumento das exportações, que alcançaram cerca de 10 bilhões de reais, enquanto as importações totalizaram pouco mais de 2 bilhões. Cinco segmentos correspondem a quase 80% das vendas externas do setor. A maior participação é do complexo suco alcooleiro, seguido pelo complexo soja, carnes, produtos florestais e sucos. Está aberta oficialmente a colheita do milho segunda safra em Goiás. A abertura estadual da colheita do grão foi realizada na cidade de Jataí. O evento foi organizado pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás. Reuniu entidades do agronegócio para debater as perspectivas do setor, além ainda de festejar o início da colheita. A produção total de milho em Goiás deve crescer 29% no ciclo atual e atingir 12 milhões e 500 mil toneladas, volume que corresponde a 10% da produção nacional do grão. Projeto Leite e Genética celebra bons resultados no Rio Grande do Norte. Este ano, a expectativa é de que a iniciativa ultrapasse a marca de mais de um milhão de reais em investimentos para melhorar o padrão genético dos rebanhos e ampliar a produtividade dos pecuaristas potiguares. Desenvolvido pelo SEBRAE em parceria com o Instituto Biosistêmico, o programa vai atender em 2023 170 produtores e disponibilizar acompanhamento e inseminação artificial para reprodução de bovinos destinados à produção tanto de leite quanto de carne. Neste semestre, já são cerca de 30 mil animais nascidos por meio do programa, que ajuda a multiplicar animais de alto padrão em curto prazo e a uniformizar a qualidade e o índice de produtividade de cada espécie. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais vai destinar 385 milhões de reais para a safra atual. Esse é o maior valor já disponibilizado pela instituição para o financiamento da agricultura e da pecuária no Estado. O volume de recursos anunciado será direcionado para áreas prioritárias, como a ampliação e construção de armazéns e o fortalecimento de práticas sustentáveis de produção em Minas. O BDMG também vai oferecer linhas para apoio à produção e beneficiamento, industrialização, estocagem de insumos agropecuários, projetos de investimentos para cooperativas de produção e aquisição de máquinas e equipamentos. O Porto de Paranaguá deve registrar aumento na importação de fertilizantes nos próximos meses. A previsão do Sindicato da Indústria de Adubos e Corretivos Agrícolas do Paraná é de que o volume desembarcado até o final do ano ultrapasse 9 milhões de toneladas. Nos primeiros cinco meses do ano, o volume de descarga de fertilizantes nos portos do Estado alcançou quase 4 milhões de toneladas, que chegaram principalmente da Rússia, China, Canadá e Estados Unidos. Maio foi o melhor mês da história na movimentação portuária paranaense. Com cerca de 6 milhões de toneladas de cargas, os operadores dos portos de Paranaguá e Antonina alcançaram o volume recorde somados os produtos de importação e principalmente de exportação. 100 mil quilos de leite tipo A são produzidos por dia em uma propriedade em Araras, no interior de São Paulo, que é referência em pecuária leiteira. A nossa equipe foi até lá conhecer os detalhes que fazem toda a diferença no processo de produção. É o que a gente confere agora na reportagem. Esta fazenda no interior de São Paulo é referência quando o assunto é pecuária leiteira. Ela é considerada uma das maiores produtoras do Brasil. Por ano, são produzidos cerca de 34 milhões de litros de leite. Para este ano, a expectativa é crescer 11% em volume e 30% em faturamento. A gente passou primeiramente por toda a crise de pandemia, que foi o período de 2021, e agora tem toda a retomada de consumo. Então as padarias voltaram a abrir os pequenos comércios, os pequenos varejos. Então o próprio consumidor voltou a diversificar os seus canais de compra. Então a gente sabe que fazendo uma boa expansão de marca para todo esse varejo, uma boa execução nas lojas que nós já estamos, fazer a presença de fato do produto ali, com certeza vai nos garantir esse crescimento, além da qualidade, né? Esta propriedade em Araras, no interior de São Paulo, possui um rebanho de 2.400 vacas, todas da raça holandesa, que chegam a produzir até 100 mil quilos de leite tipo A por dia. Nós ordenhamos 430 vacas por hora, trabalhamos com 5 pessoas aqui, né? 3 pessoas na preparação da ordenha, uma aqui no pós-dip, que é a hora que a vaca está terminando, e alguém que leva e busca o grupo para ser ordenhado. Com essa visão, a gente mantém a qualidade que é do leite, que o leite dentro do ubro da vaca, todo ele é muito bom. O problema é que se ele sai e encara um equipamento que não está limpo, ele começa a se estragar rapidamente. Se ele encontra uma equipe que não faz cuidados higiênicos, ele começa a se estragar. Então, na cadeia de produção do leite A, todos os cuidados, inclusive onde a vaca vive, como ela é conduzida, como ela é ordenhada, como é que o leite é gelado, transportado para o tanque, até ele chegar no pós-dip, faz uma diferença muito grande na qualidade desse produto. Todo o processo é feito na fazenda. O leite tipo A não pode ter qualquer tipo de aditivo ou conservante. Ele não pode ter nenhum tipo de transporte, ele é o leite mais puro que existe. E a gente tem essa ordem em carrossel, que vocês estão vendo aqui, que também nos garante toda essa eficiência de produção. Então, com certeza, é o leite que tem procedência, rastreabilidade, qualidade, pureza e frescor. São apenas 14 dias de validade. É isso que garante a superioridade dele. Silêncio, temperatura adequada, ambiente livre de insetos e uma equipe treinada para este momento, que é o coração de todo o processo de produção do leite, a ordenha. São detalhes que fazem a diferença. O estilo de roupa, o perfume que as pessoas usam, tudo isso impacta demais na vaca. Então, não é permitido de maneira nenhuma agredir os animais ou gritar alto, ou seja assim. Tudo isso faz com que a gente tenha um clima. Mas não é só isso. Você precisa ter um equipamento onde as condições de manutenção deles estejam em ordem. O tamanho do equipamento, a velocidade que ele roda, a intensidade da luz, tudo isso faz com que a vaca se sinta segura nesse ambiente. Então, ela tem que ter confiança para ela simplesmente chegar aqui e relaxar e produzir o leite que a gente precisa. Para que o consumidor tenha certeza de que o leite comprado foi produzido seguindo as regras de biosseguridade e bem-estar animal, ele pode consultar o rótulo da embalagem do produto. Nele estão todas as informações asseguradas por uma empresa responsável pela certificação do leite A. E o consumidor hoje, ele busca esse tipo de garantia para, de fato, chancelar e comprovar aquele atributo que a marca traz como diferencial. Então, é super importante, agrega valor, comunica melhor os atributos ao consumidor e ao mercado e acaba trazendo aí todo um portfólio de selos que atrai o consumidor cada vez mais para confiar na marca. A seguir, você confere a previsão do tempo para todo o país. E ainda, hoje é o Dia Mundial do Chocolate. Nós vamos ver como um dos doces mais adorados do mundo pode se tornar também obra de arte. É daqui a pouco, aqui no nosso JTV. Fim de semana chegando e todo mundo quer saber como fica o clima. A Luísa Cardoso traz os detalhes na previsão do tempo para todo o país. Neste sábado, a formação de um ciclone extratropical na altura da costa do Rio Grande do Sul deve trazer chuva muito volumosa, principalmente para a região metropolitana, para a área rural também. Mas essa umidade é bem-vinda. Chuva forte em todo o estado do Rio Grande do Sul, áreas de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná. Já em relação ao norte do país, a chuva acontece com menor volume acumulado e intercala períodos de sol. Na maior parte do país, todas as áreas em amarelo no mapa indicam a presença do sol com pouca nebulosidade. Já na costa leste do nordeste, a previsão é de temporais, com rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora, além das descargas elétricas, principalmente no litoral de Alagoas, Pernambuco e a Paraíba. Neste sábado, as temperaturas ficam na casa dos 31 graus de máxima em São Luís, 33 em Palmas, 31 também em Campo Grande e no sul, em áreas do sudeste, temperaturas mais amenas. Máxima de 26 graus em São Paulo e 20 em Porto Alegre. Nesta semana, a condição de chuva ainda deve ser muito parecida, concentrada no norte do país, costa leste do nordeste e por conta do ciclone extratropical no sul também. Isso, a atuação do El Ninho, trazendo mais chuva para o sul, menos para o norte e também elevação nas temperaturas em todo o país. Boa parte do país deve ter também a condição de tempo firme nesta semana e, na próxima, o que deve facilitar os produtores que precisam avançar com os trabalhos em campo. É o caso da colheita do milho segundo a safra, feijão segundo a safra e o plantio dos cultivos de inverno no sul do país. Olha só, entre os dias 12 e 16 de julho, a chuva até avança sobre Mato Grosso do Sul, São Paulo, boa parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas o acumulado é pouco expressivo. 20 milímetros não vão ser capazes de repor a água disponível no solo, mas pode aliviar a umidade relativa do ar que está baixa em boa parte do país e também refrescar os pastos e as lavouras. No norte do país também segue com chuva isolada e assim como a costa leste do litoral nordestino. Tempo firme ainda deve prevalecer em boa parte do centro-oeste e Mato Piba e por conta das temperaturas altas, tempo firme somado a temperaturas altas é uma boa condição para o desenvolvimento de novos focos de queimadas. Então, atenção a esses municípios, principalmente do centro-oeste e do Mato Piba. E hoje é o dia mundial do chocolate. O repórter César Cavalcante teve a difícil missão de mostrar como um dos doces mais adorados do mundo pode virar uma obra de arte deliciosa. E tem alguém que não gosta de chocolate? Muito. Muito? Chocolatra? Chocolatra. Muito, muito mesmo. E eu gosto daquele bem amargo 70%. Um biscoito que vem o biscoitinho esse novo que saiu agora. O doce é quase unanimidade há muito tempo. Tem origem nas civilizações das Américas antes mesmo dos descobrimentos. Depois ganhou a Europa e o mundo. Já foi tema até de filme. Vai contaminar todo o Rio. Por favor. Algum senhor lhe peça. Por favor. Mas o que o chocolate tem de tão especial? Qual o melhor? Um bom chocolate para mim não tem que ser muito rico em açúcar. Eu gosto de apreciar o sabor do cacau. Nós viemos até a cozinha onde o chefe Salvador Lettieri dá aula. Argentino, ele tem participações no Masterchef. Aqui nos ensina decorações com o chocolate. É isso mesmo. Ingrediente de muitas sobremesas, o doce pode virar obra de arte. Essa daqui é a melhor parte. A prova. A parte de baixo é um pouco mais dura. Dá um pouco de pena de comer uma obra de arte, mas o sabor compensa muito. Comer chocolate é prazeroso, mas para a saúde é preciso tomar cuidado. Na hora que esse cacau é adicionado ao lente e é adicionado ao açúcar, então esse chocolate vai aumentar a colesterol, além de piorar o diabetes e obviamente contribuir para a obesidade. Mas eu diria também assim, que tudo demais é muito e que o caminho do meio geralmente é a melhor escolha. É isso aí, equilíbrio é tudo. Nosso jornal Terra Viva fica por aqui e fica combinado o nosso retorno segunda-feira às 6h45 da noite. Um ótimo fim de semana pra você e até semana que vem, então. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho